Olá meus amores, tudo bem? Hoje é dia de tutorial Babyliss e eu vim te ensinar todos os segredos pra fazer esse cabelo mais pantera, esse cabelo com as ondas largas mas que ficam no cabelo, né? Porque as vezes a gente usa esse Babyliss muito grosso e ele não fixa você termina de fazer e daqui a pouco o cabelo já tá liso então eu vou te ensinar todos os truques não usei finalizador vou te ensinar todos os truques pra deixar ele assim ó, vou jogar pra frente tá vendo? Você joga assim pra ele dar mais volume ainda se você quiser, ó e não usei fixador, tá? só nos truques aqui mesmo pra aumentar a durabilidade do Babyliss e te ensinei todas as dicas, não vou ficar enrolando aqui não, vamos lá conferir então eu vou começar com o básico né gente? Protegendo o cabelo sempre que você vai fazer Babyliss você tem que se preocupar em proteger quando eu sei que o cabelo eu usei um pouquinho de proteção térmica mas agora vou usar um sprayzinho aqui que eu tenho que tem proteção térmica também então passou aqui o spray aí, deixa ele dar uma absorvida aqui e já que a gente tá falando de proteção de tratamento de cabelo vou aproveitar aqui enquanto ele absorve pra falar com vocês de novo do meu multivitamínico da Blohair a Blohair é uma aliada não só no crescimento do meu cabelo como também em evitar e reparar os danos ajuda meu cabelo a crescer mais forte tem todas as vitaminas que o cabelo precisa e não só crescer mas crescer forte e saudável a gente que faz muita química muita escova muito Babyliss é bom dar esse dar essa colher de chá pro cabelo sabe? porque é aquilo que eu já falei pra vocês algumas vezes cabelo precisa de vitamina e às vezes a gente não se alimenta assim tão bem então pra você receber esse fluxo de vitamina no cabelo na pele, na unha você tem que estar realmente com um organismo bem encaminado gente, esses fluxos da Blohair estão muito grandes eles estão custando o sangue do vidro como eu falei pra vocês eu comecei esse mês a tomar o de morango aqui tem tratamento pra 60 dias então eu vou comer minha gominha sabor morango boa delícia gente, a Blohair não precisava ter feito essa gominha tão gostosa é muito difícil comer uma só mas enfim tem de morango gente, tá muito gostosa de morango nossa, é assado da outra vez eu não senti esse azedinho que ela tinha agora eu tô sentindo tá muito gostosa apaixonei é isso temos cupom de desconto vocês sabem vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição e vamos voltar aqui então pro tutorial Babyliss vou mostrar pra vocês como é que a gente faz pra fazer esse Babyliss mais largo saindo da proteção uma das primeiras coisas é você separar esse cabelo em mechas tá? precisa separar o cabelo em mecha porque é isso que vai dar um cabelo mais volumoso o Babyliss eu tô colocando no mais quente tô colocando em 450 Fahrenheit que dá 230 Celsius e vou usar esse grosso porque a gente vai fazer o Babyliss largo, né? então vou usar esse mais grossinho aqui mostrar aqui a diferença só pra vocês terem uma ideia tá vendo? o tradicional e esse largão então tá então começamos por essa parte que eu tô falando com vocês de cabelo pegar seções mais finas de cabelo eu vou botar uma luvinha pra... porque às vezes a mecha fica muito quente, né? mas pode ser até uma luva de inverno não tem perigo não eu quero a luva de mão aqui que eu vou segurar o cabelo mais com essa mão aqui por enquanto aí você... deixa eu ir pra trás pra dar pra ver bem você vai posicionar o Babyliss mais retinho, tá? e aí você vai enrolar aqui, ó 10 segundos soltou se você puder é bom, tá? como ele é um Babyliss largo isso aqui é muito bom fazer se você puder você vir, ó com uma pregadeirazinha e segurar esse cacho essa onda por quê? vai fazer fixar mais no teu cabelo sem danificar tanto eu vou soltar aqui pra vocês verem como é que ficou ó, tá vendo? mas se você deixar ele ali na... com a pregadeira isso aqui fixa mais então vai durar mais tempo no teu cabelo sem precisar danificar tanto então vamos lá mexe as mais finas essas partes assim de baixo é melhor colocar o Babyliss por trás mesmo aí como... como ele é largo eu não faço aquela parte de deixar a ponta de fora, sabe? eu acho que fica bonito ir até o final isso aqui você não vai usar uma pra cada cacho, tá? daqui a pouco eu vou tirar eu vou usar umas duas só daqui a pouco eu tiro e vou passando pros demais o bom de você tá com uma luvinha é que você não precisa se preocupar muito com queimar a mão, tá vendo? ela... ela segura bem no próximo eu já posso soltar os outros esses aqui de baixo mais uma sessão então vão ser mais ou menos três sessões de cada lado sempre dando uma desembarassada, tá? o casco ele fica mais bonito se o cabelo tiver bem desembarassadinho e outra coisa o casco fica mais bonito a onda seja o que você estiver fazendo se você colocar o cabelo assim você tá vendo que o meu cabelo tá bem... ele não tá enrolado vou mostrar pra vocês a diferença do que eu tô falando eu coloquei o cabelo como se fosse uma fita o que eu tô falando é isso aqui, ó tem gente que enrola o cabelo assim tá vendo, ó ele assim fino, sabe? quase que meio enroscado eu não gosto eu acho que o cacho não fica a onda o cacho não fica tão bonito eu acho que ele fica mais bonito se você vir, ó ajeitando ele aqui, ó exige um pouquinho mais de prática mas eu acho que fica uma onda mais lisa fica mais bonito sem dúvida testa aí que você vai ver a diferença gente, viu? olha lá o que fica preso olha, gente ó, olha só olha a diferença que dá o que fica preso tá vendo? ele fica firme mas eu vou deixar botar mais no de cima senão vai demorar muito esse cabelinho mais... opa esse cabelinho mais fininho aqui não precisa de 10 segundos não, tá gente? o tempo vai muito do teu cabelo esse daqui eu não consigo muito enrolar ele muito certinho ele é bem fininho agora vamos pro pra última seção desse lado eu já falei pra vocês que eu gosto de fazer com o cabelo já partido do lado certo que eu vou usar isso por quê? porque o meu cabelo é um cabelo rebelde quanto mais ajeitadinho eu deixar melhor isso aqui é pra tipo assim funciona tipo uma chapinha, sabe? em algumas partes do cabelo eu faço isso não pega mecha muito grossa essas aqui de cima vou voltar a prender pra fixar melhor se você quer volume chegue com babyliss até bem na raiz se você não quer muito volume e se você quer manter também o comprimento do cabelo aí você coloca mais pras pontas do meio pras pontas não que o cabelo vai diminuir tanto, né? vai diminuir um pouquinho um lado pronto vamos pro outro lado cabelo mesma coisa cabelo 3 sessões dá pra fazer sem luva também tá vendo? eu gosto de fazer com a luva se eu quiser segurar se eu quiser mexer mas não é obrigatório você também pode segurar contar até 5 mais ou menos porque aqui o cabelo tá muito quente então ele continua mantendo a forma conforme você segura ó dá pra orelha essa parte aqui de cima eu não gosto de sacrificar muito porque é bem mais sensível o cabelo, né? então essas eu vou prender já que botei uma que tá quase furando o olho olha como é que ele fica gente olha o que usa ele fica muito firme muito firme essa é uma dica assim que você levar pra vida toda vez que você for fazer bem delícia se você quiser que dura mais você vai prendendo assim o último gente os últimos sempre são os que saem errado né? vamos lá vou colocar a franja que é o que mais tem que sair certinho ele olha soltou uns piatas ali e tá aí vamos esperar esfriar um pouquinho não vamos se empolgar vamos deixar ele esfriar um pouquinho pra poder desmanchar que assim ele fixa melhor então vamos lá dar aquela desmanchada nosso objetivo com esse Babyliss são ondas mas eu não vou desmanchar demais porque ele vai dar uma desmanchada sozinha sozinho né? passa a mão assim mas não desmancha demais porque a tendência desse cacho dessa onda mais larga é ela já ir soltando né? eu não vou usar fixador se você quiser você pode usar eu não gosto eu gosto fica bem natural mesmo daqui a pouco ele vai dar uma soltada mais nessa parte aqui da frente mas é isso bem ondulado e um pouco mais né? ele fica um pouco mais aberto do que fazer com o Babyliss tradicional eu não vou desmanchar demais porque é o que eu tô falando eu vou fazer muitas fotos hoje eu não quero que ele abaixe muito eu quero tirar ele mais volumoso mas foi isso espero que você tenha gostado um beijo até o próximo vídeo eu tô tão meio não ó ó ó ó ó ó O que é isso?